Olá! Não sei se vai ver os meus olhos. Estou a ganhar coragem para mostrar a cara quando falo. Mas, realmente, como eu falo assim muito para mim, nem é só uma questão de a cama não me adorar. É mesmo porque depois ainda pareço mais perdida. Porque assim, se puder, se ela fala... Nem está a ver os meus gestos. Assim, a ver a minha decisão toda, não sei. Não sei. Então, até mais. Ver.